De São Paulo, vamos dar um pulinho no Rio Grande do Sul, Luan Soares fala dos clubes gaúchos. Campeonato gaúcho volta também a toda em 2020. 2020 que realmente promete para a dupla Grenal. É isso, Luan? Boa tarde, garoto. Fala, Mora, tudo certo? Um forte abraço para você e para todo mundo ligado no Placar Transamérica. Muito bom estar de volta e agora de forma diferente em vídeo para todo mundo que está ligado no Placar Transamérica. Estou aqui no Rio Grande do Sul e venho acompanhando de perto as equipes do futebol gaúcho, a dupla Grenal, que já vem se preparando no início do Campeonato Estadual. Falamos mais do Atlético Paranaense, agora da equipe focada no Campeonato Estadual. Fala, Mora, tudo certo? Um forte abraço para você e para todo mundo ligado no Placar Transamérica. Muito bom estar de volta e agora de forma diferente em vídeo para todo mundo que está ligado no Placar Transamérica. Estou aqui no Rio Grande do Sul e venho acompanhando de perto as equipes do futebol gaúcho, a dupla Grenal, que já vem se preparando no início do Campeonato Estadual, o famoso gauchão aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar com a equipe do Grêmio, o tricolor gaúcho do técnico Renato Portaluppi, ele que renovou o contrato mais um ano com a equipe do Grêmio e vai chegar a uma marca histórica, na verdade, no tricolor gaúcho ao decorrer deste ano de 2020. Já nas questões de contratações, o Grêmio contratou dois jogadores de forma oficial. O lateral direito Vitor Ferraz e o volante Lucas Silva foram os contratados até agora da equipe do Grêmio. O goleiro Vanderlei chegou agora pela manhã na capital gaúcha para assinar com a equipe do Grêmio e será mais um reforço para esta temporada. Além dele, está muito próximo o lateral esquerdo Caio Henrique, jogador que passou pela equipe do Paranaclube e agora estava no Fluminense na temporada passada e está chegando na equipe do Grêmio. Já no Internacional também bastante novidades. O Inter mandou embora quase dois times de futebol, contando com emprestados. Os jogadores que estavam no elenco de 2019 foram liberados e o Inter trouxe novas peças, principalmente nas laterais. O lateral direito Rodinei e o lateral esquerdo Moisés, que estava no Bahia, chegou na equipe do Internacional. Outra novidade é o volante argentino, Damian Musto. O jogador chegou para reforçar esse meio de campo da equipe colorada. Também o Thiago Galhardo, jogador que estava no Ceará, chegou também na equipe colorada no ano de 2020. E novidade também na questão do técnico, né? O Eduardo Cudê já estava acertado, a gente já falava no fim do ano passado, acertou, já está treinando. E tem essa estreia no Campeonato Estadual, o Inter estreia na quinta-feira que vem, enfrentando o Juventude lá em Caxias do Sul. Já o Grêmio enfrenta o Caxias no estádio da Arena do Grêmio no dia 22 de janeiro, na próxima quarta-feira. Mas antes, o Grêmio tem um confronto pela Recopa Gaúcha, contra o Pelotas, lá no estádio da Boca do Lobo. O jogo que já tem o título em disputa a Recopa Gaúcha, que é o vencedor da Copa Silverart, contra o vencedor do Campeonato Gaúcho do ano passado. O Grêmio, né? Que vem defendendo esse título já há dois anos. Então, uma hora com informações do futebol gaúcho para o placar Transamérica, repórter Luan Soares. Valeu, garoto! Daí, portanto, as informações do futebol gaúcho, dando um giro pelos campeonatos estaduais que começam a bola volta a rolar.